Sejam todos muito bem-vindos hoje, terça, segunda-feira, nossa primeira live da semana, é nosso compromisso que eu tô já com a mente na terça-feira, terça-feira nós temos grandes novidades, a gente volta com o Papo QAP agora no formato diferente, né? Vou estar aqui com meus amigos Ulisses Costa e o Giovanni do canal Vigilante, Giovanni também que é presidente do Conacep, né? Que é a Associação Nacional dos Vigilantes, então amanhã a gente começa às 22 horas esse nosso Papo QAP com esses três canais juntos pra gente poder falar de segurança privada, gerando muito conteúdo aqui pra você, gerando muita super interessante, com três instrutores, né? De segurança privada pra poder tirar suas dúvidas e nós vamos trazer convidados, já tô ansioso já aqui na próxima live, né? Amanhã a nossa inauguração, então vai ser só nós três, mas nós já temos pessoas que nós queremos convidar pra poder participar dessa live ao vivo, a gente trocar aquela ideia, né? Vai ser show de bola e a gente conta, né? Com a sua audiência, dando aquela moral e já vou te pedir agora também pra você dar aquela moral, clicar, ó, aqui debaixo do vídeo tem essa setinha pra você compartilhar, clique nessa setinha aí, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você participa, semana passada a galera ajudou compartilhando e a live lotou, foi muito bom, isso aí incentiva muito a gente fazer live pra você, né? Agora a gente tá fazendo 22 horas, eu tô aqui com você toda segunda, terça e quarta, ao vivo às 22 horas, né? E o detalhe da nossa live do Papo que a Pesca é o seguinte, uma semana vai ser no meu canal, outra semana vai ser no canal do Ulisses Costa e a outra no canal do Giovanni, a gente vai fazer esse rodízio, aí você tem que acompanhar quando a gente mandar nas nossas redes sociais, o link pra você participar dessa live, porque a sua presença é muito especial pra todos nós, não é verdade? Pessoal, queria muito que tivesse funcionando o Instagram aqui, mas não está funcionando. Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco, é o vídeo de dois vigilantes que sofreram um atentado enquanto estava trabalhando e atiraram nele, você acredita? Vou mostrar pra vocês, a gente vai comentar sobre isso, mas antes, fala pra mim, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí pra mim se o áudio tá bom, se a transmissão está boa, se vocês estão recebendo aí uma transmissão de qualidade, aqui tá dizendo pra mim que a conexão está excelente, aí fala pra mim aí, eu quero saber a sua opinião, né? Que não adianta o YouTube falar pra mim que tá bom, eu quero ouvir de você, seu áudio tá bom. Security Office Brasil, nosso amigo aí que tá sempre participando, que essa é a 5.5 barra 5, 5.5, show de bola, meu nobre. Edvander, muito boa, Lucas Chagas, tá top, show de bola, pessoal, muito bom, muito obrigado pelo feedback de vocês, não deixe de compartilhar essa live aí, pra gente chegar no máximo de pessoas possível, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos aqui a alguns recados importantes, né? O primeiro eu quero dizer pra você que os melhores cursos da área de segurança privada, você faz no nosso instituto, tudo online, tá? Os melhores cursos pra você fazer, ó, aqui ó, tem um QR Code, se você apontar a câmera pra esse QR Code aí, você vai ser direcionado lá pros nossos cursos, mas na descrição aqui também tem o link dos nossos cursos, e na descrição também eu coloquei duas promoções pra você, deixa eu mostrar aqui quais são as promoções de hoje que eu separei pra você. Eu sempre quero trazer promoções pra incentivar você que participa na nossa live, né? Colocando aqui pra vocês as melhores promoções, e hoje nós temos a promoção do curso Supervisor Operacional Administrativo, inclusive eu coloquei aqui no chat pra você, tá fixado o link da promoção, mas está na descrição também, se você for no nosso site, lá você vai encontrar o curso de Supervisor sem desconto nenhum, ele é R$ 597 sem desconto, beleza? Hoje, de R$ 597, pra você que tá participando da nossa live, você vai adquirir ele por apenas R$ 197, mas é segredo nosso, não conta pra ninguém, apenas pra você que tá participando da live, ok? Quem entra lá no site, direto lá, vai adquirir pelo valor normal, o pessoal que me acompanha na live aqui, um valor exclusivo, porque você que tá numa live dessa aqui, uma hora dessa, são pessoas que se interessam em fazer a diferença nesse mercado. Tem também o curso Táticas e Técnicas Bancárias, que no nosso site, sem desconto nenhum, é vendido por R$ 297, hoje, você vai receber R$ 200 de desconto, vai levar o curso Táticas e Técnicas Bancárias por apenas R$ 97, isso mesmo, de R$ 297 por apenas R$ 97, isso é pra incentivar você que participa aqui, não seja só alguém que assiste, mas venha ser meu aluno também, participar dos nossos cursos, são todos online, com certificado, você tem um portal do aluno lindo, que você pode assistir as aulas, a hora que for melhor pra você, não tem horário fixo, você que escolhe o seu horário, beleza? Então invista em você, invista em cursos na área de segurança privada. Outro recado importante, pessoal, quinta-feira agora, nós vamos lançar o nosso curso Táticas e Técnicas Escolares, é o nosso curso de segurança escolar, quinta-feira agora, ele vai ser lançado com desconto super especial, já vai começar com um precinho, mas exclusivo pra quem estiver dentro do nosso grupo VIP no WhatsApp. Vai ser um dia inteiro de promoção, ok? Um dia inteiro de promoção e você não pode ficar de fora. Pra participar, o link do grupo VIP tá na descrição do vídeo, vou colocar no chat, já coloquei também, né? Mas vou colocar novamente no chat o link do grupo VIP pra você participar, não fica de fora, porque é quinta-feira agora, hoje é segunda-feira, terça-feira eu ainda vou avisar o pessoal, né? Que sempre tem os últimos a entrar, quarta-feira não entra mais ninguém, vai estar fechado e lacrado. Somente quem estiver lá dentro vai entrar no curso Táticas e Técnicas Escolares, o nosso curso de segurança escolar com preço de lançamento, beleza? O lançamento exclusivo dentro do portal do aluno. Depois, você vai adquirindo o valor normal fora da promoção. Pessoal, lembrando que nós estamos na eminência de ter uma lei aprovada, que tem que ter vigilante armado em todas as escolas. Então, você ter isso no seu currículo vai fazer com que você saia na frente do seu concorrente, porque vai mostrar que você se preparou mais do que o seu concorrente. Quantas vagas de emprego isso não vai abrir? Obviamente, pra trabalhar você vai ter que precisar do curso de vigilante, mas se você mostrar pro mercado que você foi além do seu concorrente, você sai na frente dele. Não deixe pra fazer depois que abrir as vagas. Esteja preparado antes com um precinho pequenininho de lançamento, apenas quem estiver no nosso grupo do VIP. Recado dado, vamos falar desse assunto aqui, galera? Já deixa a sua pergunta aí, pra gente poder responder. Você que tenha perguntas aí, deixa a sua pergunta pra gente poder responder. Aquelas perguntas que você gosta de fazer, e às vezes você não teve a oportunidade de colocar lá na caixinha de perguntas, deixa aí, porque tendo a oportunidade, eu vou parar aqui pra responder as perguntas, beleza? Vamos pra notícia de hoje? Bem, trouxe aqui uma notícia pra vocês, como eu disse, vigilantes são alvos de tentativa de homicídio no centro de Bragança. Vigilantes que trabalhavam na proteção do patrimônio social e comercial em Bragança, no nordeste do estado do Pará. Foram alvos do ataque por dois criminosos. Vamos ver o vídeo? Vou colocar o vídeo aqui pra você. Olha aí, pessoal, são dois vigilantes que trabalham na rua, tá? Você vê que eles estão aqui, ó, um descosta com a rua, né? Eles estão fumando um cigarrinho, que eu já vi o vídeo, eu vi que saiu uma fumacinha. E eles estão tranquilos, né? Pararam ali pra relaxar um pouquinho, trocar uma ideia, fumar um cigarrinho. A moto, passou a moto com dois caras e tiraram neles, ó. E eles já tiraram e atirou. O que tava de frente conseguiu atirar, né? Mas o outro que tava descosta, só fez abaixar. Nunca dê as costas pro inimigo, né? Isso é de praxe, né? Vamos ver mais uma vez? Nunca dê as costas pro inimigo. O guerreiro tá descosta aqui pro inimigo, cara. Quando eu vi esse vídeo aqui, eu falei, meu Deus, que livramento. Aparentemente, não acertou eles. Deixa eu ver se eu tenho informação aqui do que eu tinha abaixado. Aí, ó. Descosta pro inimigo, o cara vem, atira e você não tem como reagir a tempo. Tinha esquecido de dar o play. Descosta pro inimigo não dá pra ficar, meu irmão. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!